Mínima de 23 graus e máxima de 30 graus são as temperaturas para esta sexta-feira. Gente, vocês entenderam? Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Três Lagos que tá acostumado aí com seus 44 graus, aleluia né meu diretor? Aleluia! Eu acho que toda a população de Três Lagos já não aguentava mais esse calorão, né gente? Gente, insuportável! E agora não tá aquelas coisas de frio, mas a temperatura tá mais agradável, né? Primeiro final de semana do outono já começou com essa mudança de clima aqui em Três Lagos e também nas principais cidades da região leste. Vamos aqui, ó, abrir nossa janela do TVC agora pra saber como que está o tempo lá fora. Olha essas imagens, gente, nuvens carregadíssimas aqui em Três Lagos, né? Por quê? Porque tem previsão de chuva hoje, amanhã, até o final da próxima semana aqui em Três Lagos. Então aqui tá essas imagens da nossa cidade hoje pela manhã. Clima agradável, mínima de 23, máxima de 30 graus são as temperaturas para hoje. Bom, e a previsão é que aqui em Três Lagos, né, o clima continua assim até o final da semana que vem. Nós vamos conferir se as outras cidades da região leste de Mato Grosso do Sul também estão sendo abençoadas com esse clima, gente. Bora aqui no nosso painel, então, saber como que fica o tempo e a temperatura neste final de semana. Olha só, Três Lagos, previsão de chuva, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Brasilândia, mínima de 20 e máxima de 27 também. Em Água Clara, o tempo fica nublado por lá, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 21 e máxima de 27. Paranaíba, mínima de 21 e máxima de 26. E Inocência, mínima de 20 e máxima de 25 graus. É, Israel Espíndola, o outono chegou chegando.